Vamos ao vivo agora com o Alfredo Neto, às 6h38, o Alfredo chega a trazer as primeiras notícias pra gente do setor policial. A gente já começa falando de brigas, gente, porque homens embriagados, em situação de rua, brigaram a pedradas aqui em Três Lagos. Foi confusão neste final de semana aqui na nossa cidade. O Alfredo tem detalhes pra gente desta ocorrência. Bom dia, Alfredo. Olá, bom dia, Ana, bom dia, Fernando, bom dia a todos que nos acompanham. Haja combustível pras viaturas da polícia atender tantas ocorrências. Vamos começar pela noite de sexta, onde uma briga ali na Praça Senador Ramstapit resultou em dois andarilhos lesionados. Dois homens que viviam ali em situação de praça, na situação de rua, perdão. Esses dois homens acabaram discutindo. A briga teria começado por conta de pinga e, posteriormente, segundo a vítima que estaria solicitando a presença da polícia, o mesmo agressor teria dado em cima da mulher dele e, após eles discutirem ali, o mesmo teria sido agredido com pedradas. A polícia militar foi ao local e levou a dupla para a DEPAC, aonde os dois homens acabaram autuados aí por conta desse caso de lesão corporal. A vítima decidiu registrar o boletim de ocorrência e representar contra o companheiro que vivia com ele ali na Praça Senador Ramstapit e os mesmos, depois de prestar esclarecimentos, foram liberados e vão acompanhar ao processo em liberdade. O Alfredo, mas nós tivemos também, neste final de semana, mais uma ocorrência inusitada aí porque ladrões estão furtando e carregando pelas ruas da cidade até sofá, Alfredo Neto. Eles saem por aí carregando tudo que furtam. Desta vez, esta ocorrência aconteceu no bairro Vila Piloto. Isso mesmo, Ana. Enquanto a Rádio Patrulha atendia essa ocorrência lá na área central, outra viatura da polícia foi chamada na Vila Piloto, na rua Taufique Farran, aonde um homem de 30 anos e uma mulher de 21 anos foram flagrados ali carregando um sofá de uma residência. Os mesmos foram impedidos de fugir até a chegada da polícia e para os policiais, ambos confessaram ser usuários de entorpecentes e que estariam realizando furto para poder comprar entorpecentes. Os produtos seriam trocados, vendidos e assim eles conseguiram comprar crack. Esses produtos estavam na casa de uma mulher, a qual os mesmos indicaram o resto dos materiais que eles haviam furtado, como panelas, copos, brinquedos infantis, roupas, entre outras, até peças íntimas. Eles tiveram a audácia de furtar. Ambos foram levados para a delegacia junto com uma mulher de 21 anos que teria comprado esses produtos. Uma mulher foi autuada em flagrante por receptação, a outra por furto qualificado junto com o marido que também foi preso. Agora na cadeia pública de Três Lagoas, os mesmos aguardam pela audiência de custódia e posteriormente serão levados o homem para o presídio de segurança média e as mulheres para o presídio feminino. Ana? É, se não forem liberados, né, Alfredo? Infelizmente é isso que tem acontecido aqui em Três Lagoas, né? Esses ladrões aí, esse pessoal que furta, arromba, passa na audiência de custódia e depois acaba, na verdade, sendo liberado e continua aprontando, furtando, furtando e dando mais prejuízos para a sociedade. Alfredo, mas a gente fala agora de um acidente gravíssimo que aconteceu...